Olá, bom dia meus amigos e minhas amigas, ó, comecei um pouco diferente hoje, né? Bom, é sempre bom a gente mudar um pouquinho, mas uma coisa eu não mudo e faz tempo que eu não faço. Alô, dona Maria, alô, seu João, dona Cida, dona Tereza, seu Antônio, chama a vizinha do lado esquerdo, a do lado direito pra assistir o nosso programa que hoje vai fazer o que aqui? Vai falar do que aqui? Do bem, lógico. Vamos pegar a estrada e ir pra Penápolis pra conhecer ações realizadas por um exército do bem. É, o exército do bem, uma galera do bem, tá? Quem está por trás das ações promovidas pelo SOS, SOS, Serviço de Obras Sociais, que há mais de 50 anos dissemina o bem na cidade. Eles ajudam moradores de rua a ingressar no mercado de trabalho. Olha que bacana, muito bom, né? Contar a diferença que algumas pessoas fazem na vida de outras. Eu realmente adoro. Mas hoje também tem a atitude do bem. O que será que a nossa repórter, a Viviane, vai nos indicar pra fazer a diferença do mundo? Eu confesso, Viviane, que estou tomando boas atitudes. É, a gente vai mudando, né? E percebendo a importância de fazer coisas legais em nosso dia a dia. Concorda? Ah, é muito bom, Viviane. Eu quero prestar bem atenção nas atitudes do bem que você sempre mostra pra gente. Gente, olha o amor, como ele faz coisas na vida da pessoa. E o amor pelo pai fez um filho raspar a cabeça pra apoiar o pai que está fazendo quimioterapia. As fotos dos dois juntos, você está vendo aqui no telão, que estão comovendo seguidores e amigos da família no Facebook. Tá vendo? O estudante de engenharia civil Matheus Moura Versiane, de 24 anos, mora em Taguatinga, cidade, a 30 quilômetros de Brasília. O pai, o gerente comercial Rony Durães, ele tem 52 anos, vive em Cristalina, Goiás. E aí o filho falou, olha, meu pai descobriu um câncer há cerca de um ano e desde então ele fez uma enorme cirurgia, teve aí um rim retirado e além de ter que realizar uma secagem na horta, porque estava infestado de pequenos gânglios que poderiam se tornar mais tumores. Mateuzinho que disse isso numa entrevista ao site Só Notícia Boa. O pai, o Rony, começou a fazer quimioterapia no início do ano no Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. E tem previsão de continuar por cinco meses, revelou o Mateus. Olha, sorte aí pro seu pai, viu, que ele consiga se recuperar. Que bela atitude a sua, né? Raspou a cabeça, está aí sempre solidário ao seu pai. Isso é importante. É o amor de filho, né, gente? Amor de filho é assim mesmo. SOS é o Código Universal de Socorro, ou seja, serve como uma mensagem de alerta quando alguém está em perigo. Mas em Penápolis, esta é também a abreviação do Programa de Serviço de Obras Sociais, que desenvolve inúmeros projetos para ajudar crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho que atende, olha só, fiquei impressionado quando eu vi esse número. Cerca de 500 pessoas por mês. Roda! O projeto é realizado pelo Serviço de Obras Sociais da Cidade, conhecido como SOS. Se mundialmente essa sigla é um código de socorro, aqui ganha um significado ainda maior para quem está em situação de vulnerabilidade social. É a representação da dignidade humana. Hoje a gente tem 15 moradores, né, que são internos aqui, né, a gente tem alguns que já estão inseridos no mercado de trabalho, né, tem alguns que estão faz três meses inseridos no serviço. O tempo máximo de ficar aqui no serviço são três anos, né, porque o objetivo do projeto é ele se restabelecer, né, retornar na comunidade, retornar na família, né, então o objetivo mesmo do projeto é trabalhar isso, né, a inserção dele na sociedade. E não para por aí. Dentro do SOS são desenvolvidos mais projetos com adultos, crianças e adolescentes. Temos casa de passagem, casa de repouso, né, casa de passagem, a casa de repouso, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com as crianças de 0 a 6 anos, de 6 a 15, de 15 a 18. Sendo a última, de 15 a 18, onde a gente tem também o menor aprendiz, onde nós empregamos nas empresas de Penápolis e atendemos a esses meninos que já são em número de 200. O pessoal que quiser almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar no SOS, está à disposição, uma cozinha com boa comida, boa alimentação. Tem a casa onde o pessoal pode passar a noite, pernoite. Também cedemos às pessoas que estão em trânsito, passagens para que elas possam ir e continuar a sua viagem. É esse o trabalho do SOS, atender as obras sociais mesmo. Através da música, muita inspiração para buscar o caminho do bem. Aqui, todo mundo abre o coração para aprender e solta a voz para encantar. Dia de segunda, a gente tem ensino religioso, dia de terça, aula de música com o professor Rubens, dia de quarta, yoga com o professor Regis, dia de quinta, aula com a psicóloga Juliana. Flávio não perde as aulas de música e considera o respeito a principal lição passada no projeto. Você gosta bastante de vir para cá? Gosto muito. Aqui tem as professoras muito boas, a Luciana, por exemplo, muito boa. Dá muitos conselhos bons. A Regina também, que mais fica o tempo todo com a gente. E a Ju, ela, tipo assim, faz mais o papel, tipo assim, de passar nos slides, de mais o respeito, de como respeitar as pessoas, amor, essas coisas. Como é bom saber que essa criançada está sendo bem assistida pelo projeto SOS. O Flávio falou tudo. Falou tudo. O respeito é mesmo muito importante. Parabéns a todos vocês. Eu quero aplausos, Zonan. Eu quero aplausos. Eu quero aplausos para essa turminha toda. O seu José Raimundo, que vimos no início da reportagem. Eu espero que ele não perca a esperança de uma vida cada vez melhor. Tá bom? A gente fica aqui na torcida, viu, seu José? Estamos aqui torcendo pelo senhor, viu? E daqui a pouquinho a gente vai conferir mais sobre o trabalho do Serviço de Obras Sociais de Penápolis. Já, já. E antes de continuar falando desse projeto, fique agora com o recato do Mufato para você. Você já comprou o material escolar da criançada? Não? Então traga a sua lista de materiais para o Super Mufato e aproveite para economizar muito. No Mufato, você encontra ofertas imbatíveis. Muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. E Eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Olha só. Eletro Mufato, tudo em até 15 vezes. Negociação e variedade. É preço baixo ainda mais baixo. Aproveite. Caderno Jandaia, 12 matérias, 13,69. Papel boreal A4, 19,88. Pneu 013 a partir de 159,90 em 10 vezes sem juros. Smartphone Samsung Galaxy J2 Prime, 15 de 43,30 sem juros. Mufato, é barato mesmo. Volta às aulas Mufato, uma lição de economia. Aproveite. Mufato, faz bem feito. Vamos continuar falando desse projeto que tem ajudado tantas pessoas em Penápolis, cidade que eu gosto muito. Além da casa de passagem para moradores de rua, a instituição também tem uma casa de estar. Público-alvo é composto por pessoas que querem mudar de vida. Largar um vício, por exemplo, e voltar a se inserir na sociedade. Além do projeto para adolescentes que estão em busca da primeira oportunidade de trabalho. Isso é importante, né? Você encaminhar o jovem para o seu primeiro emprego. Roda aí. O passado de Vanderlei revela uma vida de emoções conturbadas, alimentadas pelo vício. A decisão de mudar o trouxe para a casa de estar do SOS de Penápolis. Na entidade, ele encontrou mais do que um lar. Aqui, para mim, foi muito bom estudar em três meses. Aqui você tem comida. O que você encontrou aqui? Eu encontrei a felicidade, entendeu? Eu te disse, estava jogado, entendeu? Vim para cá, estou bem, entendeu? Estou bem, cuidado. Posso ver minha família, dia de semana, entendeu? Na casa, em torno de 15 pessoas podem desfrutar de um ambiente favorável para abandonar a situação de rua e todos os males que as drogas proporcionam. A gente atende hoje 15 usuários, né? Que estavam em situação de rua, que são dependentes químicos de álcool e droga, né? E a gente também tem uma parceria com a saúde, que é o CAPS-AD, que dá um suporte para a gente também no atendimento de saúde, né? E a ideia é que eles se livrem desse vício e possam ser inseridos na sociedade. Sim, o objetivo do projeto é esse, né? Que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, na comunidade, na família, né? Como forma de prevenção, o SOS também fortalece lições para os jovens seguirem o caminho do bem. A partir dos 15 anos de idade, os adolescentes são preparados para o mercado de trabalho. Que roupa vestir? Como se comportar em uma entrevista de emprego? Aqui são oferecidas dicas valiosas. Nós acompanhamos, nós conversamos, nós trazemos dicas profissionais para falar com eles, para estar capacitando. E também a gente tem outras oficinas que ocorrem aqui também. Nós temos aula de música, canto, oficinas onde eles aprendem a fazer algo manual também. Nós temos diversas oficinas para estar trazendo a criatividade, para eles estarem se desenvolvendo. Cuidar de crianças, adolescentes e adultos não é tarefa fácil. Além da ajuda dos governos municipal, estadual e federal, que contribuem com um total de 30 mil reais, a coordenadora da entidade diz que é necessária a promoção de eventos para cobrir os custos. E nem sempre os esforços são suficientes. Então, nós sobrevivemos com o quê? Primeiro, nós recebemos recursos do governo, que seria o Estado, o município e o federal. Só que todo esse montante que a gente recebe, a gente não consegue suprir todas as necessidades da entidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer eventos, como almoço, pizzas, rifas, para a gente conseguir suprir todas as nossas necessidades. A colaboração da comunidade continua sendo uma ferramenta poderosa. Participa, ajuda a gente muito. Pelo menos esse nosso último evento, que foi um almoço que nós fizemos em comemoração aos 50 anos. A população ajudou a gente muito, muito, muito. A gente não tem assim como explicar essa ajuda que nós tivemos. Só temos a agradecer e muito. Que bacana essa juventude já pensando no futuro, hein, gente? No primeiro emprego, como jovem aprendiz, como é bom conseguir o primeiro emprego. Você não vai esquecer nunca, viu? Eu me lembro do meu primeiro emprego. Tão gostoso a gente ter aquele emprego que você fala, poxa, estou trabalhando, né? Estou trabalhando, que gostoso. Tem que sonhar, não é mesmo? Sonhar não custa nada. E se a gente se esforçar, tudo é possível para a gente realizar aquilo que a gente quer. Agora, a coordenadora do SOS, a Marlene, falou uma coisa certa. Toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser colaborar, o local está sempre de portas abertas. Se você quiser... Olha, vi a matéria, Carlos Hernandes, e gostei tanto. Olha, quer ajudar? Ajude, ajude. Eles precisam realmente de ajuda, tá bom? Paradinha aqui no Bem na Hora, porque tem mais desse trabalho super interessante na segunda parte do programa. Não saiga daí, não. Vou tomar uma aguinha aqui e eu volto já no segundo bloco com muito mais coisa boa para você. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho SOS. Você sabia que a entidade está sempre de portas abertas para que os voluntários que queiram desenvolver atividades com os assistidos, né? Então, você que está em casa, fala assim, Ah, eu tenho um tempinho sobrando aqui, vai lá para ajudar. Legal, tá? E é sempre uma troca. Ganha quem ajuda e quem recebe ajuda também. Vamos ver o VT. No SOS de Penápolis, encontramos o professor de música Rubens, que é voluntário no projeto. É através desse ato de solidariedade, ensinando a garotada que ele tem conseguido vencer a depressão. Eu entrei numa depressão, tá? E por essa depressão eu fiquei pensando comigo o que seria de bom para mim também. Então, acredito eu que eu fiz uma escolha certa. Porque eu passo algumas músicas para eles, mas com eles eu aprendo, assim, muito mais. Então, é uma satisfação, é uma troca. Além das crianças, Rubens também ensina os adultos, que são os moradores da Casa de Estar. Os alunos cantam e até aprendem a tocar instrumentos. Galoteia Nunca mais esquecer Na sala de yoga, mais um voluntário. É o professor Regis. Quando era criança, ele aprendeu muito por meio de projetos sociais oferecidos no bairro onde ele morava. E hoje, tenta retribuir. Conto essa história para as crianças, porque eu também já participei de um projeto parecido com esse. Eu sou formado, eu tenho formação a nível superior. Mas, assim, eu cheguei até esse ponto graças à base que foi o projeto que me estimulou, que mostrou que, né, porque você mora num bairro, né, porque você, assim, tem algumas dificuldades que o projeto, com o projeto, não pode chegar até você e você atingir os seus objetivos. Então, eu falo isso para eles e eles ficam, assim, maravilhados. Eu disse, vocês moram num bairro e olhem as oportunidades que você tem. Por exemplo, praticar yoga hoje, talvez para eles, num momento, seria muito difícil, né, mas com o projeto se torna uma coisa fácil. Até mesmo se eles forem para uma empresa e dizerem, olha, no projeto eu pratico yoga, eu tenho aula de violão e outras coisas mais, quer dizer, eles já trazem uma formação. Então, para isso é muito importante. Está vendo, gente? Quem ajuda também recebe muita coisa boa em troca, né? Parabéns pelos esforços do professor de música, o Rubens, e do professor de yoga, o Regis. Vocês, com certeza, estão fazendo a diferença na vida desse pessoal. Então, como eu sempre digo aqui, palmas para eles, Onan. Isso, palmas, palmas para eles. E agora, o Dodô, Dedé, vocês dois vão prestar bem atenção que nós vamos, no nosso quadro, Atitude do Bem, nós vamos ver o que a nossa repórter trouxe para a gente hoje. Vamos ficar, sim, olhando direitinho para a gente aprender com a Viviane e com essas atitudes do bem que ela traz sempre para a gente aqui no programa. Roda lá. Atravessar a rua é algo simples, correto? Para nós que enxergamos, sim. Mas para um deficiente visual, é algo complicado, que exige um pouco mais de atenção e, muitas vezes, daquela mãozinha de uma outra pessoa para tornar essa ação do dia a dia mais simples e menos perigosa. Vamos lá? Eu te ajudo. Ajudar um deficiente visual a atravessar a rua é uma atitude do bem. Então, não perca tempo. Pratique o bem. Viviane, esta atitude do bem, além de ser uma bela atitude, é uma linda forma de respeito ao próximo. Nós vivemos em um país onde a falta de acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais, como a Jéssica, que já foi nossa personagem e é uma graça, é vista em todas as cidades brasileiras. Além de calçadas impróprias, faltas de avisos sonoros, eles enfrentam outras dificuldades quando saem de sua casa. Então, se um dia você puder ajudar alguém que esteja com dificuldade de, sei lá, atravessar uma rua, chamar alguém, pegar um ônibus, eu tenho certeza que você só estará fazendo o bem para você mesmo. Você já fez isso, Dedé? Pode dar um ar. Pode, fez? Dodô também já fez? Já fez, Dodô? Está vendo, gente? Que bacana. Eles já fizeram. É ajudar o irmão. É dar as mãos para o irmão, né? Gostei da atitude do bem de hoje. Aliás, eu gosto de todos, por isso que a gente traz aqui no Bem na Hora. Já terminou o programa? Estamos terminando. Então, vamos falar de pedra hoje? Aí você fala, vai, o Hernandes está maluco aí falar de pedra? Isso mesmo. Pensamento do dia é sobre pedra. O distraído tropeçou nela. O violento pegou a pedra e, ó, jogou em alguém. O empreendedor a usou na construção. O camponês, cansado, utilizou a pedra para sentar. Para as crianças, foi um brinquedo. Dizem que Davi matou Golias com uma pedra, uma pedrada. O artista a transformou numa bela escultura. Em todos os casos, a diferença nunca está na pedra. E sim, nos homens, na atitude. Então, não existe pedras no seu caminho que não possa ser usada para o seu conhecimento. Hoje eu vou falar a verdade para vocês. Esse pensamento, olha, é um pensamento para a gente ficar aqui, horas e horas, o dia todo, pensando. Bem, na hora vai ficando por aqui. Mas amanhã vamos falar de felicidade. O SBT Interior está à frente de um movimento muito bacana, aquele que a gente sai lançando e tal. Chamando todos vocês para ser feliz junto com a gente. E amanhã nós vamos falar desse tema. Eu vou te esperar, tá? Falar de felicidade é tudo de bom. Fique com Deus. A programação do SBT Interior continua. Quem vem aí, você sabe. É o SBT Interior, primeira edição. Depois tem o SBT e você com a Mira. E a gente continua sempre por aqui. Beijão, até lá. E um bom dia a todos. Você não está nesse trem, você tem que ir além, trans, sem ver, ser livre é sim.